Bem-vindos ao canal Casal Cara de Pau Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Casal Cara de Pau Eu sou o Rodrigo E eu sou a Isa E hoje nós vamos falar de uma série que eu curto muito, hein? Quem aí nunca viu? Um Maluco no Pedaço Cara de Pau O rei do pedaço, meu Deus! Descolado Sacou? Muito maneiro Vamos ter uma festa? Eu vou arraçar Will Smith Agora ele é famoso, mas rabou muito pra fazer sucesso Ai, eu fiquei todo arrepiado Um Maluco no Pedaço Velho, Will Smith voltou ativa, meu irmão De segunda a sábado, 15 pra 1 da tarde, no SBT E pessoal, o ator Will Smith só aceitou fazer a série Porque na época ele tava com uma dívida muito grande na Receita Federal Cerca de 2 milhões e 800 mil dólares E foi decretado que 70% de todos os salários que ele recebesse durante a série Nas primeiras 3 temporadas Era pra pagar a dívida A série estreou em setembro de 1990 E terminou em maio de 1996 O ator Will Smith conheceu a Jada Pink, que pra quem não sabe é a atual esposa dele Durante um teste que ela fez lá pra participar de Um Maluco no Pedaço Ela queria fazer o papel de namorada do Will na série Só que na época, pessoal, ela não passou Porque ela era muito baixinha Mas no final ela se deu bem, né? Porque ela deixou de ser namorada do Will fictice Pra virar a mulher do verdadeiro Will Smith Que é bem mais rico, né? E a música de abertura da série É cantada pelo próprio Will Smith O nome da música, pessoal, tá aparecendo aí na tela Que é um pouco difícil de se pronunciar E quem aí não conhece aquela famosa dancinha do Carlton, né? Que é o ator Afonso Ribeiro Você sabe de onde, pessoal, ele tirou aquela inspiração Pra fazer aquela dança tão genial? Veio de Bruce Springsteen Mais precisamente em sua performance em Dancing the Dark E também se inspirou na atriz Cortner Cox Pra quem não sabe, a Mônica lá da Friends Que também tem uma versão própria dessa música E o personagem Will foi criado pela mãe Porque ele foi abandonado pelo pai Quando ele tinha apenas 5 anos de idade E você sabe por que a atriz Janet Herbert Saiu da série, pessoal? Ela saiu na quarta temporada Porque na época os produtores da série Exigiram que ela não pudesse participar De nenhum filme fora da série E como ela não aceitou, ela acabou saindo E a atriz Daphne Maxwell Wright Acabou ficando em seu lugar E o motivo do personagem Will Ter ido morar na casa dos tios Foi que ele acabou arrumando confusão Com um valentão chamado Omar Esse valentão, pessoal, é que aparece na abertura Girando Will O Will nasceu no dia 3 de julho de 1973 E no início da série tinha só 17 anos E na verdade o ator que faz ele, que é Will Smith É 5 anos mais velho que o personagem O nome do pai de Will é Lou Smith E essa que eu não sabia Mas a ideia da produtora da série Era que ela terminasse na quarta temporada Quando Will voltou pra casa da mãe dele Só que os fãs não aceitaram Fizeram até uma caixa assinada lá E a série acabou voltando Felizmente, né, pessoal? Porque é uma ótima série E os dois autores preferidos do Carlton É o Macaulay Culkin e o William Shackler E um dos meus personagens favoritos, pessoal Era o Jess, um grande amigo do Will na série Mas você sabia que fora das telinhas Os dois também eram bons amigos? Eles formavam uma dupla de rap Chamada DJ Jazz Jeff e The Fresh Prince Isso, lá na Filadélfia, pessoal Em 1985 Durante a série A personagem Ashlyn Acaba ficando muito famosa Por causa de uma música que ela cantou Make Your Mind Mas essa música foi a única que emplacou E ela acabou voltando ao anonimato E se tem uma coisa que acontece sempre na série É que o Jess é sempre jogado pra fora da casa, né? Mas você percebeu que ele sempre tá com a mesma roupa, pessoal? Isso, porque aquela cena só foi gravada uma vez E o milionário Donald Trump Fez uma participação na série Querendo comprar a mansão dos Banks Pessoal, vocês entenderam qual o nome da caçula dos Banks? A Nick? O nome é tão difícil, pessoal Que eu vou deixar aí na tela aparecer, né? É gigantesco o nome E vocês sabem o nome do mordomo Joffrey? O nome completo do mordomo é Joffrey Barbara Butler E o último nome significa mordomo, pessoal E vocês não sabem qual a modelo famosa Que também participou da série A modelo Naomi Campbell Fez a participação de uma babá Que o mordomo Joffrey tinha interesse amoroso E os óculos escuros são uma marca registrada do Jess E ele sempre está usando óculos escuros na série E os roteiristas tinham um plano Que esse personagem fosse um cego E você sabia que a Tisha Camp Ou a que faz a gay Lá na série Eu ou a Patroia as Crianças Também participou da série Uma Lobo no Pedaço Como uma namorada do Will? E um episódio muito engraçado Em Alma Mater Tom Jones aparece como o anjo da guarda De Calton E nessa série Grandes atores apareceram Até o comediante Chris Rock, pessoal Apareceu lá na sexta temporada Fazendo um personagem Que queria que o Will participasse do seu programa Quando criança Alfonso Ribeiro O intérprete de Calton Fez um comercial da Pepsi Junto com Michael Jackson E uma notícia bem triste, pessoal Para todos os fãs da série É que no último dia de 2013 O ator James Everett Que fez o tio Phil lá na série Acabou falecendo Após fazer uma cirurgia do coração Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se você gostou Deixe o seu like Se inscreva no nosso canal E compartilhe este vídeo Nas suas redes sociais Valeu Um super abraço a todos Tchau, tchau Intros, Thumb Meios Banners e Logos Profissionais Para o seu canal Você encontra-se na Tool Earth Links na descrição Tchau, tchau